Eita, vaqueiro desse milho Logo de manhã cedinho, se escuta alguém dizendo Vim pra derrubar o boi, não vim pra sair tangendo Não dá sobeira, pega firme no cavalo, sempre que derruba o boi Fica com a ponta do rabo da mão, joga pra cima, sai da pista em galope Se vira pro loco, tô e diz Derruba o boi, é pra quem pode Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz E já no dia seguinte, conhecido da moçada Se escutam logo, tô dizendo Esse vaqueiro é da pesada E sem besteira, ele já sai na carreira E no meio da poeira, já fica com outro rabo na mão E lá de cima, no meio da arquibancada Se escuta a mulherada Oi, levante o boi que tá no chão Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz E aí? Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz É o forró limão comé A doce Batida Por forró E derruba mais um boi E parte pra decisão De repente surge um grito Etaja o coração E ele volta Galapando em seu cavalo Dessa vez vem escrevendo Ou te corte a sua marca no chão O boi tem medo Leva o choque e não dispara Logo o tô fica gritando Valeu, valeu Esse é um novo campeão Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais, bom demais, bom demais Foi esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Você diz como quer e eu faço Me rasga, me beija, eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Você diz como quer e eu faço Me rasga, me beija, eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo É beijo